Vídeo novo se iniciando, esse vídeo merece like, sabe porquê, Félix? Dificilmente eu consigo acordar com a disposição dessa, essa hora, acordei 6 horas hoje Tomei meu café, editei meu vídeo, aquele vídeozão pesado pra você, tá fazendo um vídeo diário pra você Botei meu tênis no Patrick, esse é o Nike, edição limitada aí do Patrick, né? E meti um pré-treino já monstro, mano, com isso aqui, ó, pega a visão Uma zoeira pra essa aqui, é o, pra minha rinite, velho, comprei, vamos ver se, mas eu comprei o errado, eu comprei pediatra Vamos ver qual que é, né? Pré-treino proibido, juntamente com o Helman, termogênico, vamos ver no que vai dar essa parada Muita gente me pergunta, pô, não chega a 3vestre na minha região 3vestrenutrition.com.br, utiliza com o .gur aí, te dá 20% de desconto E bora lá fazer aquele treinozão, enfim Bruxaria tá acontecendo e por onde eu passo arrasto multidão Revolução continua crescendo e hoje já somos mais de um milhão Shape inexplicável, com toque de bruxo, quem não botou fé hoje paga pra ver Meu shape é mais caro que carro de luxo, é por isso que para todos os rolês Vários olhares na minha direção, hoje é algo que eu me acostumei Se hoje meu shape virou atração, isso é resultado Mano, os caras podem roubar tudo aqui, eu já me senti ameaçado, mano Pode levar meu celular, meu tênis novo, minha camisa na madrugão Mas aí, se tentar levar minha brisa, irmão, tentar roubar minha brisa, eu logo reajo, mano, sem maldade Não vai arrumar nada aqui, parceiro Eu reajo sem maldade, irmão Pode tentar levar meu celular, meu tênis, até meu boné Vai tentar levar minha brisa pra vocês verem a pancadaria que sai Tomei na pé pra academia, rapaziada Vendedor, mano, qual a chance de eu fazer dieta com o vendedor gordo, mano? Nada contra os gordos, mas, mano, o cara já acorda comendo toicinho Com pão com manteiga, velho Vai motivar a nós como Põe no papezinho pra academia, eu falei, mano, deixa eu ir a pé pra academia, você me busca lá Então o vendedor tá tomando cafezinho Acordei cedo hoje, graças a Deus Essa era a rotina, mano, se eu acordasse cedo todos os dias, velho Será que eu mudaria alguma coisa? Deixa o seu crião aí e fala Tem alguns livros aí, o Primo Rico fala Acordar cedo, blá 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 Ele faz live 5 da manhã Mas será, realmente? Será que ia potencializar? Me senti bem hoje Vamos ver amanhã Amanhã eu já pego o voo, se liga Hoje eu tenho outro evento Eu vou pegar o voo 5 da manhã Ferrou Cheguei em casa 8 da manhã sem dormir e ferrou Academia aí, ó Sei lá, eu esqueci o nome da academia Vintão avulso Vintão, pai Tamo junto Não ligo de pagar 50, 70, 100, não Tem na academia pra nós aí, ó Feira Fitness Liberou pra nós por 20 conto Não liberou não, não é pago, mas tá de boa Cheguei Sabe o que eu senti, mano? Eu queimo mais calorias aqui, teoricamente, velho Tô suando mais Não sei se suar mais significa mais calorias perdidas, né? Mas tô suando mais, velho Eu que tenho uma resistência a suor Tipo assim, eu sou o menos que Às vezes a pessoa faz o mesmo treino que eu e soa bem mais Eu tenho uma resistência a isso Pode ser que eu faça uma maratona, cardio, essas paradas E as pessoas normalmente não fazem Não sei se é isso, provavelmente é isso, sim Então Cardizão rolando aí, treinozão, na real Cardio não, treino Você ouviu o que que esse cara falou? Fui, cara Não ouviu não? Não Batata frita, velho Quem pediu foi você, Toguro Quem pediu batata frita foi Toguro Como é que você compra o suplemento desse cara aí, velho? Pô, fofinho, olha pra aí, velho É o melhor empreendente da Bahia, vai perguntar a todo mundo aí, ó Mas como é que um cara vai comprar suplemento do você Fala direto Um shape aí Você querendo comprar batata frita e eu aqui comendo Tô vendo, vai ficar famoso aí, pai O que que é isso aí, pai? Purê Purê do que? Yaimpim Porra, velho, como é que vai manter shape assim, velho? Começou o arroz daqui Tirar a gordura aqui da parte Fartura, Félcio Agradecer seu dia aí, pai Tava agradecendo aí Hoje foi um dia maravilhoso Só o Toguro chegar na sua vida, né? Tudo melhora As vendas começam a fluir Tamo junto Fala aí, pai, rapaz Vai comprar suplemento do Nordeste aí Chama quem? Rodrigo Gordinho, fofinho Se não, FSA A maior distribuidora do Nordeste Vou deixar aí o WhatsApp do... Vou deixar o seu, pai Pra galera aí, ó Na hora Manda aí Se a galera for lá comprar mil reais Qual que é o valor mínimo lá na distribuidora? Mil reais Mil reais? Já tem impressão bom? Preço topo Melhor do mercado Eu vou deixar o WhatsApp aí do Rodrigão E encaminhar essa parada aí, ó Partiu? O risco que eu corro Olha o risco que eu corro, galera Na estrada Opa, a estrada aí, viado Tá, não tomando Tá, tá, tá reto Tá reto o caralho Sorte, galera Daqui a pouco Vai e volta ou não? Essa aqui vai direto assim? Vai direto É uma única Uma única? É Ah, então eu tô salvo Porque a maioria das vezes vai e volta, velho Imagina Vê um caminhãozão lá pro nosso lado e aí Você tá no celular Não, mas então A gente conhece, João A gente conhece, né? Olha o perigo aí, ó Carreta, vai e vem Aqui que é o perigo Dorme ou não, pai Você dá risada, velho Carretona vem pro nosso lado aí, filho Tem gasolina, não? Acabou a gasolina Como, mas tem gasolina no poço, pai? Nada Olha, agora, quanto você anda pra frente? Lince Enroda aí? Enroda Deixa eu ver Deixa eu pensar Vou pedir carona aí Acabaram, ó, cachorro, pai Eita, rapaz da boca Será que ele tá sonhando aí, ó? Vamos dizer que acabaram Caralho, paramos no poço Não tem gasolina Não tem gasolina Não tem internet Não tem comida E o cara conhecia? Ah, velho Isso aí que é Togura Cara, isso aí não tem noção Melhor, ele perguntou se eu fico com o motivo Claro que eu fico, pô Consegui chegar a imagem do Togura Num lugar, né? Não tem internet Não tem gasolina Por que não vende gasolina, hein? Ah, velho Que cara não vende gasolina Já fodece e não vende O cara falou pra mim Que ali vende mais diesel Do que gasolina, né? A estrada perigosa dessa Não tem gasolina Não tem comida É que nem eu falei Com o mercado Do Nordeste Diferente do Paulista Eu tava vendendo Fui comprar o sorvete lá Frutale Que é menos caloria Fui abrir a geladeira A gente tinha sorvete De outra empresa, né? Em São Paulo Isso nunca aconteceria Então o mercado do Nordeste Ainda não tem uma Cobrança igual tem o de São Paulo, pai Falo pra você vender Esse suplemento aqui é fácil Quero ver vender em São Paulo Ah, onde bora pra São Paulo Passar um B lá em São Paulo Não, vende em um pote Não, vende Tá por fora Aí, rapaziada Será que vende? Tô vendo que você não tá acelerando O que foi? Mandela, pai Pra você chegar no posto Porra, né? Pra dar vídeo bom Se nós ficar pela rua, viu, pai? Pedindo carona aí Caraca, velho As pessoas com a bagunça No meio do mato Rodando a imagem 20 minutos E nada do posto E nada da internet, velho Caraca O Brasil é grande demais, rapaz Fico parar pra ver O Brasil é grande, velho Caraca Tem que ver se vai ter gasolina, hein? Nós estamos posto ali, galera Será que vai ter gasolina? Eu sou só disso O que é isso aqui, pai? Pérola mega Nem força Caraca, que propaganda é Como se fosse a sair É um simulante Para os caras dirigirem aí É um pré-treino de caminhoneiro Quase ideia, velho Olha que é bom É cheipado Tem um cara cheipado aqui, ó E aí de força Caraca, tá vendendo livremente Cheiquei pela Bahia, rapaz E a vida é isso E também a gente não marca, pô E eu pego você Para ficar mais fácil Ou se você tiver alguma rota Perto dela Me vira Olha o empado, hein, pai E você também? É a cadeia de novo? Olha o empado, pai É, vai lá É fácil, né, pai? Motor por quê, pai? Falou que era Toguro Liberou, não liberou rápido? Na hora Caraca Dois policiais rodoviários aí, pai Agora seu coração O acelerado tá devendo, porra Não, porra, ele tá com o celular, caralho Esqueceu, foi Porra, ele vai levar como, ó Multa na onda? Tá com Toguro, pai Esse cara faz crossfit aí, acompanhando Agora o bichão ficou É louco Chegamos em Jequié, galera Cidade onde vai ser o evento aí Caramba, é bem movimentado aqui, hein, pai É, a cidade é grande Maior que a Margos, hein Olha a galera Rapaziada de moto aí Chegamos em Jequié Toguro na área aí, ó O Gano O PX1 vai olhar pra nós Olha lá, o da borracharia Chegamos, só brota Sem capacete ali É multa Só multa nós Olha aí, a moeda dirigindo O que é, pai? Qual foi, pai? Tá morando na onde aqui? Tô aqui na casa do meu patrão Fazeram? Vim aqui estudar Passaram, cuidaram pro dia militar Vai passar ou não vai, pai? Se Deus quiser Mas tá estudando, estudou, né? Tô estudando, tô estudando Porra, é isso mesmo, hein, pai Tá igual nós, não tão não Chinelo no pé Tô trabalhando Trabalha do que, pai? Tava vivendo água mineral Só parei e ainda se viu o senhor Ficou me ajudando Porra, velho Tá com nós? Senhor nada Aqui eu tô duro, pai Tá com nós É, bruxaria Não tô, velho, não Falando adesivo Você vai passar, pai Porque só depende de você Você tá com o sangue do ouro De evolução, não tá, pai? Sem Deus Amém Você tem que estudar, né? Sempre Confio, hein, pai Guarda adesivo pra nós aí, ó É, nós, pai Tamo junto Você pode me marcar no Instagram Marca agora, pai Tamo junto Conto certo Conto certo Vamos bater a foto aqui, pô Vamos gravar, hein Seguinte, galera Final de evento aí, ó No Trifit de quieta Tá sorteando um iPhone, pai Caraca, lá É, pai Será que tu bombou o evento aí? iPhonezão Acho que vou levar embora Bora, galera E agora, peito, peito Bora, pô Bora puxar Puxa aí, puxa aí Muito rápido, pai Quer matar nós aí? Muito rápido Um mês de academia aí, ó Um mês, um mês Quem vai ganhar esse mês? Kelly Nogueira Gomes Kelly Nogueira Gomes tá aí? Kelly Tá não Kelly tá aí? Nossa Ganhou um mês de academia Manho Kelly tá aí Vai, procura a chute Vai de novo Vai, procura a chute Vai, pegou aqui Caiu aqui, caiu ali Charles de Nascimento Rodrigues Charles de Nascimento Rodrigues Tá aí? Charles Se não tiver, não, já Tá aí Poxa, não Agora, não Agora, não Agora, não É meu É meu Joga tudo pra cima Tu vai cagar, viu Agora, tem que tá seguindo o Instagram, viu Quem não tiver É meu, é meu Oi Quem ganhou, quem ganhou, quem ganhou Quem ganhou? Vixe, esse nome deu branco É Anne, é Beatriz, velho É Ana, Beatriz Medrado Tá aqui não Tá aí Tá aí Tá aí não Peraí, 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 peraí Tá Maria Carolina Suárez Souza Maria Carolina Suárez Souza Maria... Cadê, cadê, cadê? Cadê a identidade, cadê? Cadê a RG? Tem que trazer a identidade Mas a sua mãe dela Não tem o documento É a minha identidade Caramba Galera, acabamos o evento aqui agora Último evento da vez que veio, né 7h26 Então vamos pegar a estrada de novamente Quantas vezes a gente pegou a estrada no final de semana ainda? Já damos muito, já damos quase 600km Quase mil quilômetros Quase mil quilômetros Quase mil quilômetros Quase mil quilômetros Tô aí novamente Correria, fellas Correria, tamo voltando Hoje eu acho que eu vou nem dormir, velho Temos BO pra eu resolver Vou tentar dormir um pouquinho Mas em São Paulo eu já vou chegar já na ativa Temos BO pra eu resolver lá no centro Já vamos resolver O meu celular quebrou Vamos ver essa correria aí Só nós dois no carro Fedor de bufa Se não for eu, foi quem, viado? Você? Porra, velho Você peida a ponta esquerda do Rio, caralho A hora que eu tô chegando aí no hotel Falta um tempo, hein, velho Correria, fellas Dois dias fora de casa aí, trampando Como que eu vou manter de reto assim, pa? Correria, comendo japonês toda hora Mas japonês pode, pa? Pode nada, pa, desse jeito eu vi ainda Cheguei no hotel, galera Tô mal cansado Tô editando o vídeo Já vou subir esse vídeo pra vocês Rodei aí mais de mil quilômetros Mil quilômetros mais ou menos Dois dias de evento Tá sendo difícil manter uma dieta Mas, mas Eu quero ter um shape Pra ter um shape Eu tenho que fazer dieta Então Se eu não pontuar isso Se você não pontuar na sua vida Que pra chegar no seu objetivo Você tem que passar por dificuldades Você tem que passar por dieta Você tem que passar por trabalho Pro estudo, por faculdade Por muitas vezes trabalhar Doze horas por dia Dezesseis horas por dia Passar um ano trabalhando de arson Pra chegar no seu objetivo Você nunca será Então Se eu quero competir Se eu quero ter um shape Eu vou ter que me privar de muitas coisas Uma delas é a dieta Não tem como ter um shape Sem dieta Então Necessariamente Essa semana que entra Eu vou ter que regrar minha dieta Se não Eu vou passar Dever esse shape pra vocês Uma coisa certa Minha vida profissional Tá indo, mano Tá voando Felas Graças a Deus Muito disso acontece Pela dedicação Que eu tô tendo Nos meus vídeos Pela dedicação Que eu tô tendo No meu trabalho Nos meus investimentos Na Casa Maromba Na mídia No Instagram Então tudo isso é trabalho Então Ou o Toguro não tem shape Pô, não tem shape Mas eu ganho dinheiro É chato falar isso Peço até desculpas, galera Mas O que vale mais a pena? Óbvio que é shape Mas, cara Minha vida profissional Tá voando Né, meu Que eu penso muito no futuro Shape não é o futuro Eu vejo muitas pessoas aí Que Pô, tem shape, shape Mas não tem Nude cair morto Desculpa Eu tô falando isso Então, galera Eu tô fazendo muito Pelo meu futuro Eu quero ter filho Eu quero ter uma família Também quero estar shapeado Então Eu vou tentar Aconselhar os dois Não tô dando desculpas Tô mandando a real Pra vocês E hoje bateu Um cansaço Muito grande E sabe o que bateu Né, mim? Saudade do abraço Da minha mãe Que muitas vezes Eu tava pensando Não dá o valor no abraço Ela vinha me abraçar Com aquele olhar E eu falava Ah, mãe Sai daqui, mãe Para de graça E bateu uma saudade Fela Juntos, federiza um like Dois vídeos por dia Nóis